Para você desenvolver projetos que se sustentam em pé, você precisa de uma estrutura. Esse projeto aqui é da Eliane, que estuda na Escola de Arte, está em processo. Essa parte está protegida porque ela ainda está desenvolvendo, ainda não trabalhou na cabecinha. O que eu quero te mostrar que eu achei surpreendente, maravilhoso, um projeto de estruturação. Para esse tipo de projeto, a gente usa um sistema tipo uma forca. Para ele se sustentar em pé. E o Vanderlei, esse rapaz aqui, ele fez um projeto maravilhoso, um sistema de forca que eu achei incrível. E muito funcional, ele vai te mostrar como usa, que eu achei fantástico. Essa aqui é uma forca desmontável, que você pode desmontar essa parte e guardar dentro da maleta. E carregar no carro sem atrapalhar muito. Olha que linda essa maleta, gente. Ela também é feita de madeira, madeira de qualidade. Essa alça é bem reforçada, com inox. Muito bacana. Tem um sistema de uma gavetinha aqui, que você pode também guardar suas ferramentas. Aqui, essa gaveta é onde você vai guardar aquela peça, que vai aqui, do lado, e do outro lado sobra para guardar algumas outras ferramentas, como todas se quiser. Que é bacana, né, Vanderlei? Porque esse sistema de forca, assim, ocupa muito espaço no ateliê do ceramista para guardar. Aí, esse jeito eu achei genial. E aqui, agora, essa forca aqui, o bom dela, o prático é que ela desmonta essa peça. São duas peças. Ela tem, da base, tem aqui 75 centímetros de altura. E esse 75 centímetros de altura pode regular até o mínimo aqui embaixo, que vai dar uns 30, mais ou menos. Ai, perfeito. Então, quer dizer que eu posso fazer projetos escultóricos de 75 de altura, 70. Até miniatura. Até miniatura, porque aí você vai mostrar como que regula. Aí você só solta o parafuso aqui, é uma porta italiana. Linda! Esse sistema de encaixe aqui ficou fantástico. Aí você vai regular na altura que você quer. Pode parar em qualquer lugar, tá vendo? Aham. Ah, tem... A peça tem 58. Você pode regular aqui. Nossa, fantástico. Aqui vem no mínimo. No mínimo. Aqui, então... Porque aí, o que eu faço? Eu prendo aqui um... O cordão, né? Que passa por dentro da escultura do projeto que se sustenta em pé. E a preocupação também foi deixar isso bem firme, para não oscilar quando tiver a peça, ó. É, muito firme, eu achei também. Olha... Você pega aqui, ó. Não mexe. Isso. Porque aqueles que a gente faz improvisado, esse aqui, ó, dá para usar também. Mas, às vezes, fica oscilando. E se a peça fica oscilando, pode acontecer avarias, abrir alguns trinquinhos. Então, essa parte é muito importante. Aí, aqui, ó, tem... Se você tiver uma mesa que não for muito reta, você pode regular a forca com os pezinhos que são... Pé reguláveis, ó. Tem a sapatinha. A sapatinha regulada, ó. Adorei. Então, se tiver uma mesa que estiver meio pendente, assim, você regula aqui e fica firme para você poder trabalhar. Perfeito. Agora, o Wanderlei vai desmontar e guardar na gavetinha, na maleta. É mais fácil desmontar do que transportar. Vamos ver. Você só tira aqui essa rosca, ó. Saiu uma peça. Eu achei tudo muito simples. Tanto a montagem como a desmontagem. Sai essa outra peça aqui. Facinho de desmontar, tá vendo? Mulher, criança desmonta. Tem esse freezer que é para dar estrutura. É isso que dá estrutura para não mexer assim. Traz estabilidade, olha. E aí, você encaixa uma na outra aqui, ó. Encaixou aqui. Certo. Vem aqui do outro lado aqui, ó. Abre a gaveta. Olha, que perfeito, gente. E encaixa aqui, ó. E encaixa. Já tem um sistema aqui que é para ela não ficar jogando. Aí encaixou, coloca a gaveta aqui, ó. E o botãozinho para não ficar jogando aqui dentro. Ele rosqueia aqui em uma outra cola que está aliando aqui, ó. Legal. Para fixar. E muito útil, né? Essa parte aqui dentro da gaveta. Você guarda as estecas, as ferramentas. Ah, o que quiser. Aí fechou, ó. Perfeito. E aí, olha que excelente, gente. Genial. E a gaveta, toda impermeabilizada. Genial, Vanderlei. Parabéns. Adorei. E o tamanho padrão, né? Que não é nem grande, né? Porque cabe obras boas aí de tamanho bom. Excelente. Muito obrigada, viu? Por compartilhar a sua engenhosidade. É um prazer. Eu vim aqui a prender cerâmica e estou colaborando com alguma coisa de madeira. Bacana. Eu posso pôr seu contato aqui para o pessoal? Pode. Pode pôr contato, nome. Excelente. Um beijo, viu? Obrigada, Vanderlei. Obrigado a você. Tchau. 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 Tchau.